Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, né, pro lar, recebidos pro lar da Shem, da campanha Shem Home, tá? Que é utilidades pra casa, roupa de cama, coisa de cozinha, e enfim. Aí chegou umas coisinhas aqui, chegou cinco pacotinhos aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui, né, um por um pra vocês, tá bom? Então, lembrando a vocês que vocês têm cupom de desconto, tá bom? Vocês usando o meu cupom, vocês têm 15% de desconto em compras internacionais, tá bom, gente? E outra coisa também é, todos os produtinhos que vocês vêm aqui, basta vocês colocar o meu ID de pesquisa, que eu vou deixar aí também no primeiro comentário fixado, na barra de pesquisa que vai diretamente pros produtinhos aqui, tá bom? Ou então, vou deixar todos os links de todas as peças aí, com todos os ID do lado. Caso você tenha interesse em algum, é só você clicar lá, que você vai direto pro produto, tá? Tá bom? E aí, gente, chegou várias coisinhas lindas aqui pra casa, mas é coisa assim de cama, toalha de banho, essas coisas. E aí eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês o que chegou. Eu já dei uma abridinha aqui, né, como sempre, eu sou muito curiosa. E também, porque eu tenho que conferir os produtinhos pra ver se chegou tudo ok, se não tem nada quebrado. Mas, como não tem, assim, coisas pra quebrar, veio tudo ok. E pra ver se não tem nada danificado, né, enfim. Mas achei, nessa parte, é muito responsável. Eles mandam tudo bem embaladinho pra não ter risco nenhum de danificar os produtos. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de clicar no gostei, que é muito importante pra mim. E vamos lá pros recebidos que chegou desse mês, tá bom? Eu tava muito ansiosa, gente, pra mostrar esse recebido pra vocês, que é coisa que eu tava precisando bastante. E que é muito útil pro lá, né, e a gente dona de casa, quando vê essas coisinhas, a gente pira. Vocês sabem que tudo que chega aqui pra mim da Shein, eu não deixo de compartilhar com vocês nenhum produto, né. Então, bora lá. Vou pegar aqui o primeiro produto pra vocês verem e mostrar todos os detalhes, tudo direitinho pra vocês, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro pacote que eu vou mostrar pra vocês é esse recebido aqui, ó. Maravilhoso. Eu vou tirar ele aqui do saco, porque o saco irrita, né, o barulho. Eu mesma aqui gravando me irrito, imagina vocês aí do outro lado. Eu vou tirar aqui tudo que tem aqui dentro do saquinho aqui e já volto a mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, aqui tá vendo? Isso aqui é um kitzinho de toalha, né, na verdade é um kit pra banheiro. Vem cinco peças, gente, aqui, ó. Aí eu vou mostrar uma por uma pra vocês, tá bom? Então, começando aqui, na verdade nem é cinco peças, né, deixa eu ver. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove peças, porque conta, assim, a unidade um por um, né. Aí aqui, gente, veio esse kitzinho, ó. Maravilha, Charities. Ó, tá vendo? Cinco, guardanapinho, né, no caso, pra você fazer limpeza, botar... Quando for limpar móveis, essas coisas, desse lado aqui ele tem um tipo de material, eu fechei a janela, gente, por isso que ficou um pouquinho mais escuro, por causa de carro toda hora passando aqui. Aí, desse lado aqui, ó, ele é mais felpudinho, tá vendo? Bem massinho mesmo. Vou botar assim, ó, assim dá pra você ver. Bem massinho, ó, desse lado. Aí tem vários detalhezinhos, assim, ó, coisa mais linda. E é tão fofinho, gente. E tem esse outro lado aqui também, ó. Que aqui, eu acho que já é o caso de passar o pano. Mas, o que que eu vou fazer com esses paninhos aqui, gente, ó? É, as bordadinhas dele, que lindo, olha. Cheio de enfeite ondinha, assim, sabe? Todo detalhadozinho. E é muito bom, gente. O material perfeito, olha isso. Ó, muito bom. Aí, veio, deixa eu ver, desse aqui veio quatro, ó. Ó, uma, duas, três, quatro. Quatro pecinhas dessas. Esses aqui, eu não vou colocar pra fazer limpeza, não, tá, gente? Dá até dó. Eu vou deixar pra mim colocar no meu armário, né? Quando eu tiver colocando... É, as xícarazinhas de café, botar embaixo do liquidificador. Essas coisas que vocês sabem que eu gosto de essas presepadas, né? A gente tá colocando o pano em cima das coisas. Agora eu dei mais uma parada, mas antes eu era viciada em fazer isso. É, aí, eu vou deixar esses paninhos aqui, ó. Pra colocar, né? A garrafa em cima, mais pra frente eu quero comprar uma cafeteira. Então, vou deixar pra eu botar a cafeteira embaixo. Também quero fazer um putinho do café mais pra frente. Olha a moto passando, tá vendo? E olha que eu fechei a janela. Aí, desse daqui veio quatro, ó. Quatro paninhos, ó. Tão massinho, gente, sem ter noção. Ó. Quatro desse. Aí, gente, veio esses aqui também, ó. Olha que lindinho, ó. Tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Aí, as bordas desse aqui já é diferente, ó. Já é um detalhezinho assim, sabe? Costurado aqui, ó. Ó. Que lindo. E esse aqui é toalha de rosto, ó. Que tem um negocinho pra você pendurar no... No preguinho, enfim, no que você quiser, né? Pra ficar assim, ó. No banheiro, né? Bonitinho. Assim. Ó. Aí, é todo felpudinho também, gente. E ele é bem grande, de um tamanho bem bom. Tá vendo? Depois que eu mostrar aqui as peças pra vocês, vou virar a câmera e mostrar pra vocês que eu vou botar lá em cima da cama, pra vocês verem melhorzinho. Tudo detalhado, ok? Aí veio... Desse aqui veio dois. Veio esse. E esse aqui também, ó. Veio dois desse. E eu tava precisando disso aqui, gente. Porque vocês... Toda vez que vê, né? Eu limpo o banheiro, faço faxina. Eu nunca coloco um pano de rosto lá no banheiro porque eu não tenho, né? Nunca criei vergonha na cara e comprei. Mas agora a Shein me mandou. Graças a Deus, né? E aqui, gente, ó. Veio a toalha de banho. Ó. Gente, vocês não têm noção do tamanho dessa toalha. Vocês não têm noção. Deixa eu tentar levantar aqui um pouquinho pra vocês verem um pouco o tamanho dela. Ó. Tá vendo? Pega daqui. Aí vai subindo, subindo, subindo e subindo. Aí acaba aqui. Dessa toalha aqui veio duas. E também tem o negocinho aqui, gente, ó. Pra você pendurar também pra ficar assim bonitinho assim, ó. No banheiro. Eu vou comprar uns ganchinhos na Shein pra pendurar as toalhas. E pra pendurar o paninho de rosto do lado do negocinho lá do banheiro, né? Onde fica pasto, escova de dente, essas coisas. Pra colocar lá no banheiro. Olha, mas ela é super gigante. Daqui a pouco eu vou mostrar o detalhe delas melhor. Quando eu virar a câmera pra vocês, né? Quando ela estiver lá na cama. Pra vocês verem como elas são grandes. E são muito boas, gente. É um algodão muito bom. Deixa eu ver aqui se eu vejo qual o nome dessa coisa. É um material assim, polieste, sabe? Mas é um material tão bom que dá vontade de ficar até de deitar com essa toalha aqui. Mas enfim. Aí veio duas dessa daqui também, tá bom? Ó. Duas dessa. De toalha mesmo. E dois paninhos de rosto. E as quatro toalhinhas. Que é de limpeza, mas eu não vou usar pra limpeza. Como eu já falei, eu vou botar no armário quando eu puder fazer uma limpeza lá. E eu vou virar aqui a câmera agora. E vou mostrar lá. Bota lá na câmera e vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Os detalhes melhorzinhos, tá? Bora lá. Bom, gente. Deixa eu mostrar aqui mais de perto pra vocês terem noção das toalhinhas, ó. Olha que fofinha que elas são. Ó, tá vendo? Essas aqui vêm quatro, ó. Desse lado aqui é desse jeito. E do outro é mais lisinho, sabe? Aqui já é mais fofinho. Aí aqui vem as toalhas de rosto, ó. Né? De colocar banheiro. Duas também. Aqui é o pegadorzinho. E elas são bem grandes, gente. Ó, o tamanho que ela é... Deixa eu abrir aqui melhor pra vocês. Ó. Tá vendo? Bem grandinha. E aqui é as toalhas de banho. Que também são bem grandes, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir elas aqui pra vocês. Olha, gente. O tamanho que ela é daqui até lá na ponta, ó. Bem grande mesmo, ó. Tá vendo? E o material maravilhoso, gente. Bem fofinho mesmo. O material é excelente, ó. Perfeito, né? Bom, gente. Vocês viram aí, né? Mostrei pra vocês como é perfeito. O kit é muito lindinho. E agora eu vou pegar pra vocês. É o segundo recebido, tá bom? Ó. O segundo recebido está aqui. Gente, aqui é uma passação de carro toda hora. Eu ia gravar lá no meu quarto. Só que no meu quarto tá dando eco. Por mais que esteja o guarda-roupa e a cama, ainda tá dando eco. Aí eu desistivo em passá-la. Mas aqui também o eco é pior ainda. Aí, gente, ó. O segundo recebido é um conjuntinho também de banheiro, tá, gente? Coisa mais linda do mundo. Ó. Tem esse aqui. Que é toalhinha de rosto também, ó. Com uns detalhezinhos. Ah, tá do lado avesso. Enfim, tem dois lados, né? Ó. Com uns detalhezinhos bordados aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó. E aqui vem com esse designzinho aqui, ó. Tipo de cetim, seda, sabe? Um material bem bom. Ele também é bem massinho, gente. As bordinhas dele, ó. É toda... É... Bordadinha à mão, né? O bordado aqui também, ó. Coisa mais linda. Tudo arrumadinho aqui. Aí, esse aqui também é toalha de rosto, tá bom? Esse daqui não vem o negocinho pra você pendurar, não. Mas se você só colocar assim, né? Num negocinho, ele já fica preso lá perto do... Do negócio lá de... De chuveiro. De chuveiro, não. De pasta, né, gente? Aí, desse daqui veio dois também, ó. Veio esse. E esse daqui. Mostrei pra vocês. Daqui a pouco eu mostro os detalhezinhos melhor pra vocês. Quando eu virar câmera. E veio a toalha de banho. Ó. Gente, as toalhas de banho da Shein são gigantes. Enorme. Eu tenho... Acho que mais duas toalhas da Shein. Eu acho que eu tenho mais duas. Que são enormes. E o uso do material é muito bom, gente. Elas secam de verdade. Porque tem toalha que a gente se seca. Parece que a gente fica mais molhado do que quando sai de chuveiro, né? Porque não seca nada. Aí, ó. Veio essa toalha aqui também. Com o mesmo bordadinho. Ó. O bordadinho e o negocinho lá de setinho baixo, né? Aí, aqui é a parte de trás. Aí, enfim. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Pra vocês verem o... Bom, gente. Esse aqui é o segundo conjunto, né? De toalha. E toalha de rosto. Olha só os detalhezinhos. Eu liguei o flash. Que é pra vocês verem a cor. Que é bem... É um laranjinha, sabe? Não é nem amarelo, não. Aí, pra vocês verem aqui. Tem, ó. Esse setinho aqui. Que é, né? Costurado. Aqui todo bordadinho dos lados, ó. E aqui as florzinhas também, ó. Toda bordadinha à mão. Aí, elas também são bem grandinhas, ó. Tá vendo? E a toalha. A toalha é gigante. Olha lá. De lá pra cá, ó. Perfeita, né? Olha só. Que lindo. Ó. E o material também, gente. É bem massinho, sabe? Bem gostoso mesmo. Ó. Maravilhoso. O que vocês acharam? Desse kitzinho. De banheiro. Eu simplesmente amei. Bom, gente. Mostrei pra vocês, né? O segundo conjuntinho de toalha que veio. Agora, esse aqui é o terceiro recebido. Vocês lembram quando eu arrumei lá o quarto, né? Que chegou o guarda-roupa e a cama? Eu falei pra vocês que eu tava esperando chegar a cortina. Que eu pedi na Shein. Aí, chegou a cortina, gente. Eu tenho que comprar o ganchinho, né? Pra poder colocar a cortina lá que vai ficar bonitinho. O colchão ainda não chegou. Depois que chegar também vai ficar perfeito. Vai ficar uma gracinha. Aí, depois eu vou começar a arrumar o quarto das crianças. Pra que é uma coisa de cada vez. Aí, eu pedi essa cortina aqui. Ó. Isso aqui, eu tenho que ver ainda. Gente, como é que usa ela? Porque eu não sei, sabe? Ela vem com esse coisinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Vem com essa paradinha aqui. Que é uma... Ah, agora eu já sei o que que é, gente. É tipo uma fita... Dupla face. Né? Aí, você cola. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma coisinha... É tipo... Aqui vem a cola. Pode ver que meu dedo tá grudando. E aí, você tira essa película aqui, cola na parede e cola a cortina. Calma. Vocês já vão entender. Aí, vem aqui a fita, né? Ah, então... Essa cortina aqui, gente. Então, nem precisa de... Do gancho, não, né? Basta colocar isso aqui na parede pra colar elas. Aí, quando o colchão chegar com a arrumar a cama tudo direitinho, a gente vai colocar a cortina lá no quarto pra ver como é que fica, tá bom? E aqui é a cortina, ó. Pode ver que... É... Ó... Aqui atrás, gente, ó. Vem a paradinha que eu falei pra vocês que gruda na parede, né? Gente, achei super prático. Olha que praticidade. Você não precisa nem do ferrinho pra colocar ela na parede. Aí, aqui vem o... A paradinha, né? Que cola... Eu não sei o nome. Enfim, é o troço aqui que cola. Quando eu virar a câmera, vocês vão ver direitinho o que é isso aqui. Mas vocês já entenderam o que eu tô falando, né? É porque, minha filha, pra explicar as coisas, eu sou o TDAH grita. Aí, é... Ela... Deixa eu virar aqui a frente pra vocês verem. Ó... Ela tem todo esse bordadinho, gente, ó. De ponta a ponta. Ó, tá vendo? Ela é linda, gente. E é gigante também. Ela é bem grande. Daqui a pouco eu vou botar ela lá na cama aberta pra vocês terem noção do tamanho dela. Acho que aqui tem o tamanho que ela é. Ela... Essa costina aqui, gente, ela é 200. Ó, 200 por 220 aqui, tá vendo? Porque na câmera mostra o contrário. Mas ela é de 200 por 220, tá? Então, ela pega, assim, um bom pedaço da parede. É... Que eu vou colocar lá do lado da janela. Na frente da janela. Então, vai cobrir a janela um bom pedaço. Porque, tipo, eu quero uma cortina lá no quarto, mas não pra cobrir a parede toda. Só pegar um pedacinho da janela mesmo, né? Pra ficar bonitinho. Então, eu vou colocar ela lá. Aí, agora, eu vou virar ela pra vocês. Ó, ela é um pouco transparente. É... De largura e de comprimento. Ela é bem grande também, tá? Eu vou levar vocês lá no quarto pra vocês terem a noção mais ou menos do tamanho que ela é. Então, bora lá botar na cama. Gente, e aqui mostrando pra vocês a cortina. Olha só o tamanho dessa cortina. Ela tá batendo ali, ó. É no chão, praticamente. E até aqui, ó. No chão também. Ó, no chão. Ela é gigantesca, gente. Gigantesca mesmo, ó. Ó. Aí, aqui é os bordadinhos dela, né? Eu acredito que ela vai pegar quase a metade dessa parede aqui. Não sei ainda. Mas ela é bem grande mesmo. Mas se pegar, eu acho que na parede toda, gente, não vai ficar ruim, não. Deixa eu sair daqui da claridade. Acho que não vai ficar muito ruim, não, né? Vai ficar até bonitinho ali. Gente do céu, o que que é isso? Deixa eu apagar aqui a luz pra ver se melhora. Piorou. Aí, enfim. Dá pra vocês verem, né? Aí bota ali de ponta a ponta ali, ó. Vai ficar show. E aqui é o negocinho que eu falei pra vocês, né? Que a gente... É... Cola na parede. E depois vem com a cortina com esse lado aqui, ó. Aqui. Esse lado aqui, ó. Aí cola lá. Super útil e prático. Aí quando o colchão chegar que eu for arrumar o quartinho aqui, aí eu gravo pra vocês e a gente coloca lá na parede, tá bom? E foi esse, gente. Olha só que lindo. Perfeição, né? Amei. Bom, gente. Mostrei pra vocês lá, né? A cortina como ficou na cama. Ela é um tamanho bem bom mesmo. Vai ficar perfeito lá no quarto, na janela. E o detalhe que eu achei muito interessante dela, gente, é que não precisa do gancho pra... Gente, como é que fala aquilo? Eu esqueci o nome agora. Que bota a cortina, né? Vocês sabem. Aquela paradinha que parafusa na parede e tudo. É só colocar cola e colocar ela lá. Bem prático. E agora vamos pro quarto recebido, né? O penúltimo recebido. Depois eu mostro o último pra vocês. Olha aqui, gente. O que é que chegou aqui pra cama nova? Isso aqui é uma manta, né? Uma manta pra colocar na cama. Ela é de 200 por 230. Eu pedi um tamanho grande, gente. Porque eu já sabia que eu ia trocar a cama. E a cama é maior agora, né? É queen. A minha era cama normal. É cama normal. Não. A antiga cama é cama normal. E essa agora é queen. Então precisa de lençol maior. Inclusive tem que comprar lençol novo agora maior. Porque as que eu tenho, eu acho que não vai caber nela, né? Não sei. Quando chegar o colchão eu vou fazer um teste. Mas eu pedi essa daqui, ó. Ô moto. Aí eu pedi essa daqui pra poder colocar lá na cama nova. Quando chegar, ficar tudo bonitinho. Com a cortina, enfim. Deixa chegar. Eu ainda não arrumei o quarto direito, gente. Porque eu tava esperando algumas coisas chegar também. E o colchão chegar, né? Porque não adianta arrumar seu colchão. O colchão tem que chegar. Aí, como ela é muito grande, eu vou abrir ela lá na cama logo diretamente com vocês. E já coloca na cama pra vocês verem como é, tá bom? Então, bora lá pro quarto. Bom, gente. Olha aqui a colcha na cama, ó. Ela é bem grande, ó. Tanto dos lados, ó. Tá vendo? Aqui. Tá por cima de outra colcha, gente. Que eu botei aqui só pra vocês verem. Olha só que coisinha linda. As beiradinhas dela, ó. Cheia de pompomzinho. Perfeita, né? Aí, os bordadinhos dela, gente, é só aqui nessa parte aqui. Sabe que fica pra frente? E nessa parte aqui que fica pra trás, ó. Aí, você pode colocar assim, entendeu? Deixar aqui dobradinho assim. Enfim, você usa a imaginação, né? Aí, ela vem esses detalhezinhos assim, ó. Sabe? Meio uma listrinha. Gente, isso aqui é tão macio, tão macio. Tô com vontade de passar o dia todo em cima disso aqui. Muito linda, né? Olha só que perfeição. E ela também, gente, você pode, tipo, colocar uma colcha aqui. Uma colcha não. Ou um... Uma colcha de cama, né? Normal. Ou então, só o lençol elástico. Aí, pegar, juntar ela todinha só aqui, ó. No meizinho assim. Fazer tipo um pompomzinho, sei lá. É, enfranzir ela todinha pra ficar tipo uma... Assim, né? Eu esqueci como é o nome que fala, gente. Porque ela é uma manta. Então, você ou usa desse jeito ou você bota ela de lá pra cá, assim. Sabe? Pra ficar aqui a colcha e ela aqui. E os travesseirinhos aqui. Enfim, fica perfeito de lindo. Olha só o que vocês acharam. Ó. Já tô doida que o colchão chegue pra mim. Coloca aqui pra mim. É... Ver como é que ela vai ficar no colchão. Mas eu amei ela. É lindo, ó. Tá vendo? Perfeito, né? Bom, gente. Vocês viram lá, né? Como a colcha... A colcha não. A manta é linda. Ela tem... Você pode fazer até dois modelos, né, gente? Colocar ela toda inteira na cama. Deixar os... 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 Ai, como é que fala? Aquelas bolinhas, né? Pra fora. Ou então, você pode, tipo, botar uma colcha de cama. E botar ela só no meio, assim, franzidinha. Sabe? Igual aquelas camapostas. Eu nunca fiz. Mas, como mais pra frente, eu vou elaborando aí pra ficar bonitinha a cama. Mas eu prefiro a cama toda forrada. O não... O último recebido não menos importante, né? Ó. Aqui pra vocês. É... Quem me acompanha há bastante tempo aí desde quando eu tenho recebido o Dachem. Já viu que eu já fiz um pedido desse aqui, ó. Que é um triturador de legumes, né? E aí, eu presenteei ele pra minha cunhada. Dei pra minha cunhada de presente. E aí, eu fiquei sem. Aí, eu peguei e pedi outro pra mim, né, gente? Porque esse... Esse produto aqui... Ó. Esse... É... Triturador. É um triturador, né, gente? Porque ele, enfim, faz várias utilidades. Deixa eu ver se o nome é triturador mesmo. Processador. Um processador de alimentos, né? E aí, é... Ele é muito prático pro dia a dia. Então, é... Eu pedi um novamente pra mim agora esse, né? Mas, pra quem não viu aquele vídeo, eu vou mostrar aqui de novo, né? Vou mostrar bem rapidinho. É... Ele é 14 peças, tá bom, gente? Contando com... Esse aparelho aqui, ó. Aí, aqui já vem uma peça. Tá vendo, ó? Aqui... Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Aqui ele já vem com... Na verdade, eu acho que ele já vem encaixado aqui duas peças. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Com essa peça aqui já, né? No aparelhozinho dele aqui. E aqui ele já vem com outra peça. Aí, as outras peças você encaixa aqui, né, gente? Que aí, esse aqui é o que faz o processo do negócio encair aqui dentro do... Do recipiente, né? Aí, ou seja, coloca aqui... Ah, não. Já tem a cestinha. Você coloca a cestinha dentro. Que é pra não ter contato aqui, diretamente aqui, né? Aí, coloca isso aqui aqui em cima. Aí... Vem com o... Modelinho que você quer aqui, de acordo com o que você vai fazer no dia, né? Ó. Aí, encaixa aqui. Acho que eu botei errado. Como sempre. Aí, encaixa... Opa. Aí, encaixa aqui, ó. Tá vendo? Aí, você bota uma cebola aqui ou uma batata. Que isso aqui é o corte de fazer batata. Tá vendo? Ó. É de fazer batata. Aí, você bota a batata aqui e só vem aqui... Tchum. Aí, cai tudo aqui. Tudo... É... Já picadinho. Tudo já em fileirinha. E essa pecinha aqui... Ela sai também, tá? Pra você, quando quiser encaixar outra peça aqui, ó. Dessas pequenas. Aí, você... Ó. Dessas... Ui. Dessas aqui. Aí, você encaixa aqui e tira essa daqui de baixo. Pra poder o alimento cair aqui na... Na cestinha aqui, né? Aí, ela vem com esse coisinha aqui também, que é de ovo. Separador de ovos, ó. Vem com a espátula... É... O garfinho, né? Pra você limpar direitinho as peças aqui, ó. Porque aqui, fica com as coisas grudadas aqui, né? Aí, você vem com isso aqui, ó. E raspa aqui tudo pra ficar bem limpinho, né? E higiênico. Aí, vem com o garfinho. Veio essa outra aqui, ó. Que é mais grossa ainda, tá vendo? E aqui, tem várias outras pecinhas, ó. Tem vários outros modelos. Tipo de cenoura, aquelas fininhas, né? Fazer um refogadinho. Vem com a parte da... Quando você quer, tipo, a batata, né? Ou qualquer outro alimento redondo. Aí, você faz nessa daqui, ó. Tá vendo? Vem esse outro aqui, ó. Que eu não sei muito bem pra que que é. Esse aqui... Sim, um formatinho diferente, né? E vem esse outro aqui. Desse aqui, vem dois, tá? Vem esse e vem o que tava na tampa. Aí, ou seja, vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Com o kitzinho que já tá aqui, tá? Então, ele é quatorze peças. E esse aqui é pra você ralar, né? Botar assim, no que é, tipo, usar os aparelhozinhos. Aí, você pega, coloca uma batata ou o que for aqui e vem... E vem nessa parte aqui, gente, ó. Aí, aqui, gente, ó. Você, tipo, quer botar aqui, mas não quer fechar aqui, né? Então, vamos supor, isso aqui é uma coisa ralada. Aí, você pega, espeta aqui, vamos supor, a cebola e rala aqui pra não machucar a mão, tá? Aí, isso aqui é uma proteção. Então, essa partezinha aqui levanta... Ó, tá vendo? Ó, levanta. Aí, sai os garfinhos aqui, ó. As pontinhas, né? De ferro pra você enfiar. A cebola ou a batata, enfia a cenoura que você quiser pra poder ralar, tá bom? E é isso, gente. Aí, esse foi o nosso quinto recebido, tá? E não menos importante, né? O que é que vocês acharam, gente? Eu tava doidinha que isso aqui chegasse logo. Porque isso aqui é tão prático, né? Pro dia a dia, pra gente dona de casa, ó. Tão prático. E é tão lindo, gente. O material muito bom. Isso aqui é acrílico, tá, ó. Mas é bem resistente. E essa cestinha aqui é um plástico, mas, ó. Um plástico bem resistente também, ó. Aí vem uns furinhos, né? Pra água, caso seja uma batata ou sei lá. Porque vocês sabem que esses alimentos soltam água, né? Cair aqui no recipiente, tá vendo? Ó. E foi isso. O que vocês acharam, gente? Nesse recebido de hoje, eu simplesmente estou apaixonada, encantada. Como eu já falei pra vocês, vocês têm cupom de desconto. Vou deixar tudo direitinho aí no primeiro comentário fixado. E também na descrição do vídeo. Vou deixar os ID das peças, os links e o código de pesquisas, caso vocês se interessam, tá bom? Quando vocês forem comprar na Shein, usem e abusem o meu cupom. Vocês têm desconto em compras internacionais. Se você me ajuda, eu te ajudo no desconto, né, gente? E, enfim. Produtos perfeitos. O que vocês acharam? Digam aí. O que você mais gostou desse recebido aqui? O que você compraria pro celular? E foi isso, gente. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau. 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 Tchau.